Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia Entrou no seu carro que ligou no som Se lido de japa foi saindo Vamos cantar pra ser pedido Esse aí, esse aí Quem é que está? Só de imaginar Eu não vou te ligar em procurar saber Eu vou te formar sabendo em procurar agora Difícil é acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Eu vou te dar uma vida É por mim Mas eu quero falar o que está acontecendo Eu vou te ligar Te conheço melhor Eu vou te ligar em procurar a cama Esse amor de pressa Nem me beijou E esse meu tio Eu vou te ligar Só de imaginar feliz Não pegando os olhos Eu vou te ligar E aí? Também vamos lá E saltando a cadeia Vem caramba com menos O mesmo pesado Um beijo gelado Um beijo gelado Eu já sei O silêncio que dizia tudo Entrou, entrou no seu carro O único ao chão O sino que já não foi saindo de tudo Eu sei Eu sei Eu sei Eu quero estar Eu quero estar Eu quero estar Só de imaginar Eu quero estar Eu vou te ligar Eu vou te conversar Eu vou te conversar Difícil é acreditar que você vai embora Cuidando os fogos até perceber Agora vamos dar pulga na mão Bate na pulga na mão Eu sei Que deve estar Só de imaginar Eu não vou te ligar Eu vou te conversar Birei meu chão Difícil é acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fogos até perceber Vou tentar continuar a vida